Será em negro, não tem um sítio? Será em negro, não lhe nascerá no Deus? Será em negro? Sairá onde? Todo branco, todo branco, todo branco. Por quê, papá? Por quê? Vamos lhe contar mais um capítulo da história de litígio de terras que envolve administrações municipais e camponesas na província de Luanda. Segundo informações, em 2020, estes camponeses foram aliciados por um grupo de antigos combatentes para capinar este espaço de 1.500 hectares no distrito urbano do Quinguela, em troca de um espaço para a construção das suas residências. Viemos aqui fazer trabalho, derroçar a mata, capinar e tudo. O benefício era espaço para viver, porque nós estivemos nas casas de renda e sem trabalho já não conseguimos pagar a renda. Trabalhamos aqui, conseguimos espaço para viver e tentamos levantar as casas devagar, devagar e em ordem de construir. E os homens da Bitatanque, eles é que nos levaram aqui. Os homens da Bitatanque, que são os antigos combatentes. Eles é que são os donos da área, eles é que nos levaram aqui. E nos deram ordem de ficar aqui, porque eles têm os documentos que permitem as pessoas viverem. Daí que nós estamos aqui. Nós todos que estamos aqui, cada pessoa tem cedência dos donos da área. Cada espaço tem cedência, dado pelos homens da Bitatanque. Entretanto, nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, os mesmos viram as suas residências a serem demolidas pela administração municipal de Belas, sem qualquer explicação. O que vieram partir são a administração, a administração Bela, Quilamba, se juntaram com Quinguela e que vieram partir junto com a polícia, os homens do psique, PCU. Não falaram nada, não explicaram nada, só chegaram diretamente e partir. E você que se encontra fora de casa não tem direito a entrar dentro da tua casa para tirar as coisas que estão dentro. Fica só aí, começa a esperar ele, parte, depois começa a recolher aquilo que você vai recolher. Eu saí um bocado para conseguir meu miscate, para comprar um fuma ou um quilo, para a criança comer, eu vi encontrar todas as coisas, mas que não entrou mais. Agora, papai, estou dormindo fora. As crianças, o sofrimento é todo. Agora a chapa que saiu em casa, o mandito estava à noite, está levando. Me parti o caso, estou dormindo fora. Através dos chineses. Não sei se os chineses no país dele, ele vai sentar para partir, se tu partir a pobre chineses, para meter negro. Não sei se vai acontecer. Agora, hoje em dia, estão vir, porque o bairro já está feito, está trazendo chinês aqui, chinês traz, frente dele, ele traz do chinês, para partir do bairro, para chinês meter empresa aqui, para amanhã, para a juventude. Essa juventude vai trabalhar nessa empresa, amanhã vão dormir no céu, para vir trabalhar ou como? Você é negro, não lhe nasceram no Deus, você é negro, sairá onde, todo branco, todo branco, todo branco. Por quê, papai? Por quê? Se você é próprio, você é negro, pai, como que estão me deixando no mal dos... Depois, o negro tem que sair no mal dos brancos, nós estamos fechados no mal dos brancos. Faz favor, sinta pena, sinta pena. De acordo com dados avançados pela coordenação do bairro, foram demolidas mais de 600 residências. Se o MP lá, a própria que está mandando isso, não é essa forma de trabalhar. Nesse preciso momento, nós estamos a fazer as entrevistas do campo, a registrar todo o que foram a partir, com mais de 60 e tal de casas que eles partiram, estão dormindo fora. Isso é justo. O MP lá, o povo, o povo é o MP lá. Hoje em dia nós estamos aqui, estamos fora. Fora, estamos dormindo com a cobra, estamos dormindo com o rato, como é que fica? Não temos nada, nada, nada mesmo. Veja ainda como eu estou, com essa criança, com esse sol, estamos fora. Agora, com o frio que estamos aqui com essa mata, como é que fica? Não temos energia, não temos água, água que nós construímos um tanque por dificuldade, eu construí um tanque, eu construí um tanque com água. Batei todos os tanques, né? Água que eu meto ali de 35 mil e quatro, sabe? Na hora que eu estava a partir minha casa, eu não estava. Os camponeses recusam-se a deixar o espaço e deixam um apelo ao presidente da República de Angola, João Lourenço, no sentido de resolver o problema. Eu juro o Renço, papá, faz favore, papá, pode vir me dar pelo menos 10 por 15, ou 5 por 10, para me meter os filhos. Não tenho como, não tenho, vou ir aonde, até onde, não sei. O papá faz favore. O senhor presidente da República, ele tem que imaginar, ele tem que ver, essa situação, se está bom ou não está bom. Se ele está a mandar, é para os empresários virem partir as casas, está a mandar para os administradores virem partir as casas, ou está a mandar para os dirigentes virem partir as casas dos moradores, ele tem que se corrigir bem. Isso não é justo. Está a vir aí as eleições. Está a vir aí as eleições. E a maioria, a parte que está a ser militante, não é pela. A administração municipal de Belas deixa desalujada mais de 600 famílias no distrito urbano do Quinguela.